Sexta é o bicho Pois é, e assim como os humanos, os cães, os gatos, também podem sofrer uma série de doenças aí capazes de ameaçar tanto a saúde como a vida deles e também como a dos seus donos, né Tati? Isso mesmo, coloca em risco a vida de muita gente e até mesmo dos próprios pets. E pra evitar esse tipo de dor de cabeça, é que é indicado que as vacinas, principalmente aí para cachorros, que hoje é o foco da nossa entrevista, sejam aplicadas corretamente seguindo aquele calendário de vacinação. Vale lembrar, Totó, que todo o processo deve ser muito bem organizado e acompanhado por um médico veterinário. Aliás, nós humanos temos o médico da família, né? É verdade. Nossos pets também tem que ter o veterinário dele. É por isso que hoje o nosso bate-papo é com a veterinária doutora Júlia Sobral, que já está aqui com a gente, pertinho à distância, né, como tem sido o nosso novo normal. Bom dia, doutora Júlia. Já começo perguntando quais são as principais vacinas no início da vida desse pet. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, primeiramente, muito obrigada, né, pela entrevista. As principais vacinas são V8 ou V10 e a vacina contra a raiva. Oi, e sobre essa coisa da vacina V8, V10, contra qual doença elas protegem, doutora? Bom, em questão do número, né, V8 vai combater oito tipos de doença e a V10, dez tipos de doença, hein? Então, na V8 a gente vai ter a simonose, a vacina virosa, a demovírus canino, um e dois, tá? É a coronha e a coronha, que não é o nosso corona, né, nem minha. É o corona que transmite umas infecções gástricas, né, então o animal vai ter vômito e diarreia. E aí também vem a da leptospirose, que são três tipos contra a da leptospirose, né. E aí depois, a V10 vai ver com todos esses tipos de doença que eu falei, da V8. E um total de quatro tipos contra a leptospirose. Então vai ser um total de dez vacinas, três doenças. Certo. Doutora, e quando aplicar as vacinas nos cães? Aqui a dúvida é o seguinte, com relação à idade, né, nasceu, já tem que aplicar de cara alguma? Como que funciona esse calendário? Não, na verdade é assim, os cães filhotes, a primeira vacinação vai ser a partir de 45 dias de idade. E aí não vai ver nada se vai ser com a V8 ou com a V10, né. E o intervalo, são três doses, com intervalos de 21 dias cada uma. Então eu fiz a primeira dose, pós, eu quero 21 dias, faço a segunda dose e assim por diante. No final da V8 ou da V10, a gente entra com a vacinação contra a raiva também. Que aí é somente uma dose. E tem problema atrasar a vacina dos pets, doutora? Tem problema sim, tá? Por quê? É esse protocolo de imunização, né, então se eu atrasar, por exemplo, se eu passar de um atraso de uns 15 dias, aí o médico veterinário precisa recomeçar o todo o protocolo novamente. Porque o animal vai ficar suscetível a doenças. Então sempre quando eu tiver nesse protocolo de imunização, é, precisa tá fazendo um intervalo sortinho, que é de 20 dias. E não tá deixando o animal sair, não ter contato com outros cães, pra ele não ficar suscetível a ter essas doenças. Mas e no caso, doutora, de eu não saber se o meu cachorro recebeu a vacina, né? Fiz a compra, ou fiz o resgate, né? Adotei aquele pet, não sei do histórico dele, ele não vai me contar e eu não tenho ali a carteirinha de vacinação dele. Como recorrer? Como proceder? Exatamente, né, se você não sabe, não tem como a gente saber, né? Nem se for um animal, né, tanto de 4 meses, 5 meses, vai iniciar o protocolo também com a primeira dose e fazer doses certinhas. Se for um cão adulto, por exemplo, se você é doutor, ele já tem 9, 3 anos de idade, você faz um plano de duas doses. Faz a primeira dose, de V2 ou V8, aguarda 21 dias e faz a segunda dose também. E aí o reforço é feito anualmente. E toda vacina de cachorro é obrigatória, doutora? Por lei, na verdade, a obrigatória seria contra a raiva, né? Mas a gente tem as vacinas essenciais, que são V8 e V10, e tem aquelas não essenciais, que são contra os cães e a da de águia. E a vacina de águia também, né, que surgiu aí recentemente, então a gente tem que estar fazendo isso também. Só que para fazer da leitinomiose, o animal precisa ser testado negativo para poder estar iniciando a vacinação. Agora, com relação àquilo que a gente chama de vacinas essenciais e não essenciais, a gente consegue separar? Aliás, existe algum tipo de vacina considerada não essencial e daí de ser dispensável, doutora? Então, vamos lá. As essenciais, ou a V10, né, e as consideradas não essenciais, são porque, por exemplo, se o seu cão vive com você, que não tem acesso a outros cães, aí são as mães essenciais, que seriam a da giardia, né, que é um clare, que se o seu cão tiver essa doença, ele vai ter vômito, diarreia, fraqueza, perda de peso. E a da tosse dos cães, e a traqueite infecciosa, né, que aí é mais para cães, essas vacinas a gente pode estar recomendando para os tutores, para cães que ficam em exposição com outros, e aí ele vai estar protegido. Então, por isso que elas são as mães essenciais. Legal, doutora. E o Totó, existem as não essenciais também. É, bem estranho, né, em relação... É que o nome julga, né? É, o nome julga, é verdade. Agora tem uma outra coisa aqui, em relação à vacina, até para os adultos está rolando esse tipo de coisa. É, vai rolar, inclusive. É. Vacina nacional importada, tem diferença, doutora? Tem diferença, tá? Mas é mais uma questão de relacionamento, né, as vacinas importadas, elas precisam estar numa temperatura entre 2 a 8 graus, então precisa ser conservada na geladeira, e também são associadas como as importadas como ética, e as nacionais como ética. O que isso quer dizer? A nacional, ela pode ser encontrada em casos de equário, de ração, então a importada não, ela é aplicada somente pela veterinária, né, então, inclusive, se eu vacinar seu PET, você tem direito de perguntar se é uma vacina nacional, se ela é importada, para ficar atento na questão de... aplicada pelo médico veterinário. Então, também tem a diferença de que alguns estudos comprovam que a vacina importada, ela tem uma resposta de imunidade maior do que a vacina nacional, né, então, por isso que a gente, como médico veterinário, às vezes, prefere estar fazendo a importada, porque ela vai estimular, no mínimo, a maioria da vacina nacional. E aí, sempre bem ficar atento também, em questão da carteirinha, ela vai ter o carimbo do médico veterinário, o médico veterinário precisa sempre estar examinando a vacina antes, para ver se ele está apto a receber a vacina. Então, tem essas diferenças, né, em questão da importada e tal. Legal, né, e isso é interessante até para nós também, né, vamos ter que tomar a vacina importada também, né? Pois é. Ou talvez não, né, talvez seja fabricada aqui mesmo, né? Olha, Totó, mas o mais interessante, o resumo aqui desse bate-papo, é que pensou em ter um pet, tem que ter aquela história de toda semana, a tal da responsabilidade, a tal da posse responsável. Porque a doutora explicou aí, não é pouca coisa, é necessário um investimento em dinheiro, né? Precisa ter tempo, a organização com a carteirinha, o dinheiro para investir com a vacinação, não é brincadeira, não, é uma vida, né? É, se você for adotar, fica um pouquinho mais barato, porque você não vai pagar aquele preço do canil, né? Ou do gatil. Mas, da mesma forma, você tem que ficar atento em relação ao calendário de vacina, em manter ele vacinado, para que ele seja saudável, né, doutora? Exatamente, tem que fazer todo o acompanhamento, né? E ficar atento nas datas, se perder a data da vacinação, vai precisar começar tudo de novo, né? E não é isso que a gente quer, né? Então, tem que ficar tudo assim, na carteirinha de vacinação, pede. Muito bem, brigadíssimo, doutora, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, adorei bater esse papo contigo. Seja sempre bem-vinda aqui no A Casa é Sua, viu? Um abraço, um beijo virtual para a senhora. Valeu, doutora. Muito obrigado, mais uma vez, eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.